O que mais aconteceu? Mas o cérebro não tá aí não, que não tô aí não. Conta a história, era uma vez o que que você quer falar? Uma vez, três crianças. Uhum, o que elas fizeram? O homem não tá aqui, nem tá aí. E a vela tá aí, ó. Tem uma vela aí, é? É, porque tava escuro? Aqui, ó. Tava escuro, né? Tá verdade, tá bom. E daí, o que aconteceu depois? E acende a luz, apaga a luz. Ai, que ruim, né? Ruim falar no escuro, não gosto não. Você gosta? É. Você não gosta de criança, elas gostam de ficar lá, porque fica escuro. Você fala no escuro, gente? Eu não, eu não gosto não. E você aí? Mas também não. Eu não. Eu não. Não falhei, ó, eu já não falhei. Tá bom. Vai, continua isso depois que aconteceu. Aconteceu. A vela tá aqui, pra vocês. A madeira tá aqui, ó. É? Madeira? Um sapato de... Oito crianças. Tem oito. Tem oito? Você conta aí, conta. Aqui, tem oito. Um, quatro. A conta. Um vai, conta. Deixa ela contar. Uma, a conta. Sete crianças. Um, dois, três, quatro. Isso. Quatro crianças. Cinco, seis, sete. Muito bem, sete crianças. Então, professora. Não dá, porque... Um gato de bota, se não tá ali, não tá aí, ó. Gato de bota? É. Gente, nunca vi um gato de bota. Cadê? Aqui, ó. Sapato. Gente do céu. O que aconteceu com esse gato de bota? O que ele fez? Ele morreu... Jesus, querido, é? É. Jesus amado, o que que é isso? Ele morreu no terremoto. No terremoto? Sim. De qual país? De aqui, ó. Qual país? Fala o nome do país. Ô, gente, é aqui, ó. É o terremoto. É? Gente do céu, toma cuidado. O terremoto... O gato morreu na vida deles. É? Na vida deles? Sim. Jesus, querido. O que que ele tinha que fazer pra não morrer? Correr a Jesus. Fazer o quê? Jesus. Ter Jesus? Clamar a Jesus? Hum. Então fala pras crianças. Crianças, fala. Crianças. Clamam a Jesus. Que o Jesus... No perigo. Deu no sangue. Na escola. Na escola. Em todo lugar. Deu no lugar no sangue. Tem que chamar... O sangue de Jesus tem poder, né? É. Pra salvar a gente, pra não deixar... O corpo de Jesus. Ressuscitou, né? Morreu. É, morreu. Depois viveu, né? Legal. O que que deu mais na história aí? Vai, vamos ver. Na cruz. É? É. Jesus morreu na cruz pra nos salvar. Não posso cantar. Tá bom. Vou parar de cantar. Mas olha aqui, continua a história. Continua a história. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Para isso? É? É? Sim. Ah, tá. Porque não dá pra luz, paga a luz. Quem que é a luz do mundo? G? É Jesus. Jesus é o que? A? A luz. Da onde? No céu. Das pessoas, né? Céu. Das pessoas. As pessoas. Também. Conta mais aí. O que aconteceu no próximo capítulo? Doida pra saber? Acabou, acabou, acabou. Amanhã tem mais o próximo capítulo? Será? Sim. Então dá tchau aqui. Dá tchau um beijo. Vai aqui, dá tchau um beijo e fala fui. Fui. Tá bom, agora. Oi gente, vou te contar a história da luz, paga. Pra estar do céu, tem grande um homem daqui, ó. Tá bom. Aqui, ó. Tá legal. Pra estar do céu, não quero contar nas crianças. Porque assim a luz, apague a luz. Um homem não tá ali, ele nem tá aqui, nem não é aqui. O que aconteceu mais? Olha aqui pra vovó. Um abraço, fui. De novo. Um abraço, fui. Um beijo, um abraço e fui.